Música Presidente Adhemar Traiano fala sobre as atividades do Legislativo nesta semana. CCJ volta a analisar o projeto que muda as regras para a eleição dos diretores de escolas estaduais. E a Assembleia lança oficialmente a campanha Outubro Rosa de 2015. Essas e outras notícias do Legislativo a partir de agora no Jornal da Assembleia 1ª edição. Olá, uma boa tarde para você. Às segundas-feiras o presidente Adhemar Traiano grava um pronunciamento para prestar contas aos paranaenses do que está sendo feito aqui na Assembleia Legislativa. Veja o que o deputado Adhemar Traiano disse hoje sobre as atividades desta semana. Olá, paranaenses. Mais uma vez estamos aqui para fazer um relato das atividades que vão acontecer na Assembleia Legislativa do Paraná nesta semana. Nesta segunda-feira nós estaremos votando a mensagem que regulamenta a votação dos diretores de escolas no Estado do Paraná. Dentro de uma nova roupagem, um novo formato, o que objetiva esta mensagem do governo é permitir que nas escolas estaduais tenhamos, enfim, o mesmo peso do voto, universalizando a oportunidade em que pais, alunos e professores o voto tenha o mesmo peso. Este é um grande feito para a educação do Paraná e uma conquista, com certeza, para todos os professores do nosso Estado. Teremos ainda, aqui na Assembleia, nesta semana, a discussão de uma PEC, que é uma proposta de emenda à Constituição Estadual, porque em seu artigo 209, a Constituição do Estado, ela estabelece que para podermos autorizar a construção de usinas PCHs e CGHs de pequeno porte, a Assembleia tem que autorizar através de lei. O que visa esta PEC, na verdade, é fazer esta alteração constitucional em que, quando de iniciativas dessa natureza, uma vez o IAP concedendo as licenças ambientais, que não se tenha mais a obrigatoriedade de passar pela Assembleia a autorização para a construção destas pequenas usinas. O que seria um avanço e nós estaríamos acelerando todo o processo para a construção de usinas no momento de tanta necessidade de energia do nosso país. Também teremos aqui na Assembleia, nesta terça-feira, o secretário, Miquel de Caputo, onde estará apresentando o relatório do quadrimestre deste ano sobre os investimentos na área de saúde. O Estado tem a obrigatoriedade de investir 12% de tudo o que arrecada em saúde. E o governo do Paraná vem cumprindo religiosamente com esses investimentos. As Assembleias, como órgão fiscalizador, e a legislação, a lei de responsabilidade, impõem ao secretário de Saúde a obrigatoriedade de estar aqui prestando conta dos investimentos. Portanto, é mais uma ação da Assembleia em benefício de todos os paranaenses. Espero tê-los na nossa companhia novamente na semana que vem, no programa em que o presidente todas as semanas se posiciona em defesa dos paranaenses. Um grande abraço e até a semana que vem. A mesa executiva da Assembleia Legislativa também está preocupada com a preservação da natureza. Por isso, está dando o exemplo. Agora, materiais tóxicos têm lugar certo para serem descartados. A Assembleia Legislativa agora possui um papapilhas. Essa urna serve como lixeira para materiais como pilhas, baterias de celular, agendas eletrônicas e lâmpadas fluorescentes, as lâmpadas brancas. Pilhas e baterias possuem metais altamente tóxicos, como chumbo, mercúrio e cadmio. Essas urnas evitam que esses tóxicos cheguem até nós através da água e de alimentos contaminados. O objetivo é mudar os hábitos dos funcionários da casa e, por consequência, de toda a sociedade. É importante que as pessoas se auto-eduquem para fazer o depósito, enfim, de baterias, de telefones e outras coisas também nessa urna que está colocada agora, neste momento, pelo menos lá no Departamento de Patrimônio. A urna se encontra no almoxarifado do prédio Tancredo Neves do Legislativo. A partir do simples hábito de jogar esses objetos no lugar certo, é possível seguir com a tecnologia sem prejudicar o meio ambiente e a nossa saúde. Daqui a pouco, às duas e meia da tarde, os parlamentares retomam os trabalhos em plenário. A sessão de hoje tem 13 itens na pauta de votação. Um deles é o projeto de lei do Poder Executivo, que define critérios de escolha mediante consulta à comunidade escolar para escolher diretores e diretores auxiliares da Rede Estadual de Educação Básica. A apreciação da proposição depende do parecer da Comissão de Constituição e Justiça, que vai analisar e votar subemenda substitutiva geral apresentada pela Comissão de Educação. A reunião da CCJ é uma das atividades previstas para a tarde de hoje aqui na Assembleia Legislativa. Veja quais são. Às 13h30, alunos do curso de Direito da Universidade Positivo vêm conhecer a estrutura da Assembleia Legislativa. Às 13h30 também acontece no Auditório do Legislativo, reunião extraordinária da Comissão de Constituição e Justiça da Casa. Às 14h, tem o lançamento do livro Reflexões de Economia Política para um Direito Econômico Brasileiro. E a partir das 14h30, tem a sessão plenária, onde acontece o lançamento do Outubro Rosa. Neste ano, a campanha Outubro Rosa quer sensibilizar as mulheres para os cuidados de prevenção do câncer de mama e do câncer de colo do útero. E uma das formas delas se manterem saudáveis é praticar exercícios físicos. E nós preparamos uma reportagem sobre uma modalidade que vem conquistando cada vez mais adeptas. Mulheres podem sim fazer o mesmo treinamento que um homem. No CrossFit, o treino em conjunto deixa essa igualdade mais clara. Homens e mulheres de diversas idades treinam juntos, cada um dentro do próprio limite. O CrossFit é uma modalidade nova no Brasil. A primeira boxa é de 2009. Só nos últimos anos começaram a surgir academias em todo o país. Até que o CrossFit virou moda. Nessa onda, não apenas atletas se encontraram numa nova modalidade. Pessoas sedentárias também começaram a se mexer. O CrossFit tem essa capacidade de trabalhar com crianças ou até mesmo idosos. Então a gente consegue atingir todos os públicos e todos os perfis. Isso é muito válido, fazendo com que algumas pessoas que às vezes nem se imaginam atletas busquem esse caminho. E outras busquem a qualidade de vida e saúde de uma forma muito mais dinâmica. Porque o CrossFit é dinâmico, com vários elementos dinâmicos. E sempre treinando em grupos. Então você vê um grupo aqui totalmente heterogêneo, pessoas mais novas, mais velhas, treinando juntos e se desafiando da mesma forma. Rafael era atleta de levantamento de peso e agora se dedica às competições de CrossFit. Além de ser dono e head coach desta bolsa. Sou hoje um treinador de CrossFit, mas eu amo ser atleta. Então sempre gostei de me desafiar dessa forma e encontrei no CrossFit um novo desafio. E estou muito determinado a buscar isso. E vejo isso de uma forma onde eu possa crescer, evoluir como atleta, ser um treinador. Porque eu não acredito que um bom treinador seja aquele que só fala, mas sim aquele que fala e faz, dá um bom exemplo. Então eu estou buscando esse caminho. Eu estou começando, tem muito para evoluir, mas eu estou gostando desse novo desafio. Apenas de 1 a 2% de praticantes são atletas. A maior parte das pessoas busca a modalidade apenas para ter uma vida mais saudável. Outros começam com esse objetivo e aos poucos entram no mundo das competições de CrossFit. É o caso da Ana Tereza, que pratica CrossFit há um ano e meio e já participa de campeonatos regionais. A gente participa de uma comunidade. Então nós temos isso como um estilo de vida, não somente como um esporte, né? Onde a gente tem todas as nossas habilidades trabalhadas, nos superando cada dia a mais. Mas pelo fato de a gente conviver com as pessoas, um ambiente agradável, onde todo mundo tem um único intuito, que é ter uma qualidade de vida melhor, né? O filho dela, o Pedrinho, também pratica CrossFit e até ganhou competições infantis. O mais importante é que ele troca alguns hábitos sedentários infantis pelo esporte. É mais legal do que jogar videogame sentado no sofá. E se CrossFit é bom para a criança, também é para mulheres que buscam ter uma rotina mais saudável, como incentiva a campanha do Outubro Rosa. O CrossFit é uma modalidade que atende a todos e para os homens de meia idade, que buscam qualidade de vida e saúde, é uma ótima ferramenta. Por quê? É uma atividade muito dinâmica. Todo dia um treino novo e trabalha de forma intensa. Então você vai ter resultados muito rápidos. Então com certeza vale a pena conhecer. É importante que as pessoas busquem os lugares especializados, as boxes de CrossFit que são certificadas e os profissionais que trabalham de forma correta. Cada vez mais as mulheres ganham posições no mercado de trabalho. Até mesmo em ambientes considerados bem masculinos, elas têm superado o preconceito e conquistado o espaço, como você vai ver na reportagem de Franciele Azevedo. No bolso, em vez de acessórios femininos, ferramentas de trabalho. As mãos delicadas da Cristiane fazem um ajuste final nas paredes de concreto. Há oito meses, ela trabalha como auxiliar de gesseiro. No início, sofreu com a opinião de alguns colegas e até mesmo acreditou que não conseguiria desempenhar a função por ser mulher. Achava que não ia dar certo. Daí eu falei assim, mas vou experimentar, não custa nada. Se der certo, bem, se não der, mas estamos aí agora na lida. Há seis anos, Lucimar também resolveu mudar de carreira. Ela era assistente financeira de uma empresa de turismo. Depois de fazer cursos na construção civil, largou tudo e começou uma nova página na vida profissional. A experiência deu certo e hoje ela comanda uma equipe com mais de 40 pessoas. A maioria, homens. Aqui são 30 torres, tá? Eu ando em todas elas, em todas as torres eu entro, sabe? Dou uma olhada em tudo, vejo como está a situação. As pessoas que estão trabalhando, às vezes eu não comento nada com eles, mas eu anoto o que eles estão fazendo para cobrar depois se deixar alguma coisa fora do lugar. E no canteiro o tempo todo, olhando, organizando e vendo se tem desperdício. Essa é a minha função aqui dentro. E você puxa a orelha mesmo? Puxo. Por que? Puxo. Tem que fazer, eu tenho que mostrar para ele que eu estou vendo e que eu vou cobrar isso dele. Porque se você não mostra que você está vendo, como que você vai cobrar? Não, ele tem que ver você ali, que você está vendo, e para você ter o direito de cobrar. É por isso que eu tenho que me mostrar para ele, que eu estou observando o que ele está fazendo. Nesta construtora, em torno de 15% dos funcionários dos canteiros são do sexo feminino. Cássios é um engenheiro da obra onde a Cristiane e a Lucimar trabalham. Ele diz que o toque feminino é essencial e que o preconceito deve ficar no passado. Quando comecei a trabalhar e colocar mulheres dentro de obra, eu tinha um pouco de receio, mas hoje receio até de falta de respeito, alguma coisa assim, mas não tivemos nenhum caso aqui. Já estamos com 18 meses de obra aqui nesse local e sempre tivemos mulheres trabalhando em todas as áreas da obra, desde a parte de conservação, limpeza, até na parte da engenharia. Nós temos as estagiárias, temos engenheiras trabalhando na empresa, a parte de RH. Então, elas estão em todos os setores, trabalhando com a mesma vontade, com o mesmo afinco, com a mesma competência e muitas vezes até melhor do que os homens em alguns aspectos. Para garantir que cada vez mais as mulheres estejam inseridas nesse mercado da construção civil, o deputado Gilberto Ribeiro do PSB está com um projeto na Assembleia Legislativa do Paraná que obriga que no mínimo 5% das vagas de trabalho nesse setor sejam destinadas ao sexo feminino. De acordo com a proposta, as empresas vencedoras de licitações feitas pelo governo do Estado contratadas para realizar obras públicas precisam ter o número mínimo de mulheres no quadro de funcionários. Há uma necessidade, o mercado exige isso. Nós somos procurados por um grupo de mulheres que prestam serviço na área da construção civil e muitas vezes essas mulheres não são valorizadas. Elas estão aptas, a exemplo dos homens, a desempenharem qualquer tipo de função que o homem venha a desempenhar na construção civil. Acho que esse projeto só vem a reforçar o momento da mulher paranaense e o momento da mulher brasileira. Lá no canteiro de obras, a ideia é bem vista pelo Cássios, que trabalha há 10 anos na área. Tem que existir mesmo essa inserção da mão de obra feminina dentro das obras, porque realmente é aquilo que eu te falei, nós já fizemos isso e não temos o que reclamar. É muito positivo você ter a mulher dentro de obra. Vários critérios sempre estão trabalhando muito bem e os resultados são muito positivos. A qualidade da obra acaba sendo outra. Para Cristiane, a chance deve ser igual para todos. Sempre bom ter uma oportunidade, né? Às vezes a pessoa não se acha num serviço que é especificamente para a mulher, mas aí chega na obra e se dá bem. E a Lucimar tem um desejo ainda maior. Eu gostaria muito que uma obra fosse executada, que chegasse a esse ponto de uma obra ser executada somente por mão feminina. Seria ótimo. E nós ficamos por aqui. Mais notícias legislativas você confere no site alepo.pr.gov.br e no Jornal da Assembleia, edição da noite, às 6h30. Uma ótima tarde para você. Até amanhã. Tchau, tchau.